Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre um noivo que acabou se casando com a irmã da noiva. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Tudo isso aconteceu na Índia, lá infelizmente as mulheres são tratadas de uma forma muito, mas muito objetificada, né? Havia um casamento e a noiva acabou falecendo. E aí eles correram para arranjar a irmã da noiva para casar no lugar da noiva. Então imagina, vamos imaginar toda a cena. Você está lá, se arruma para o casamento da sua irmã, sua irmã falece, né? Deu um problema no coração, aí ela morreu. Você nem tem tempo de viver o luto da morte da sua irmã e já arranjam aí um casamento que você nem queria, você nem estava esperando, você nem teve tempo para pensar nisso e você tem que se casar com o sujeito, porque lá é tudo arranjado e envolve dote. Então provavelmente já tinham dado dote para a noiva e aí tinha que repor essa mulher aí que faleceu. Só o fato deles se reporem com tanta rapidez significa que a mulher é vista como uma mercadoria, né? Ah, você me prometeu uma mulher, mas ela morreu e então me dá a sua irmã aí agora porque meu filho não pode ficar sem casar. A gente tem que dar graças a Deus porque aqui no Brasil a gente escolhe o parceiro, né? Que a gente vai se relacionar. A gente tem esse poder, essa dádiva de casar com quem a gente de fato gosta, né? Casar com quem a gente tem uma atração, um sentimento, uma afinidade, mas em muitos lugares ainda do mundo as mulheres não têm essa opção. Os pais que arranjam tudo e só falam, ó, no dia tal você vai se casar com fulano de tal, que às vezes é muito mais velho que ela, só que tem certa condição financeira aí. Enfim, gente, é bem complicado isso e eu lamento profundamente que existem mulheres ainda ao redor do mundo sofrendo com isso, sabe? Eu fico pensando nessa irmã da noiva, como ela deve estar se sentindo, sabe? O que ela passou na hora de ver a sua irmã falecendo, nem deu tempo de acompanhar o velório, o corpo nem esfriou, foi uma coisa assim, morreu, então arruma aí a irmã, vamos casar. Imagina você num dia que deveria ser um dia, um dos dias mais importantes da sua vida, você ter sua irmã morta e ter que casar com uma pessoa que você nem imaginava que iria se casar. É uma situação bem difícil e vendo alguns vídeos na internet de casamentos, assim, nessas regiões, você vê que os homens tratam as mulheres muito mal. Tem um vídeo que a noiva brinca com um bolo, ela vai dar o bolo na boca do noivo, mas ela faz uma brincadeira e retira o bolo. O cara simplesmente dá um tapão nela, isso no casamento, gente, no casamento. Agora, você imagina depois o que esse cara vai fazer. Se fez isso na frente de todo mundo ali, imagina o que não vai aprontar depois. Então, são mulheres que são agredidas, que passam por agressões verbais, não somente físicas, mas psicológicas também. E passam uma vida aí toda desgraçada, porque em algum momento alguém arranjou esse casamento pra ela. E passa uma vida aí toda subjugada, esse tipo de situação e submissa a essa tortura psicológica. Esse caso mexeu muito comigo e eu quis comentar um pouco, porque a gente tem que agradecer a Deus pela nossa liberdade. Nós que somos brasileiras, não devemos se unir com esse povo do Oriente Médio, com o povo. Não é questão de preconceito, gente. É só uma questão de diferença cultural, que é muito grande. E a mulher brasileira vai sofrer muito devido a essa diferença cultural. Onde a mulher lá é tratada como um lixo, sabe? Então, assim, toma cuidado com esses árabes que aparecem aí no Facebook, querendo, né? A gente sabe que isso rola demais, né? Às vezes a mulher cai numa roubada. Isso quando não é tráfico humano, isso quando não acaba na prostituição em outros países. Então, cuidado, gente. Porque esses casos, eles são muito delicados. E é muito triste de ver uma mulher passando por isso. E vocês, de caso, o que você achou dessa história? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal, que no YouTube tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fina paz e até a próxima! Tchau!